Daqui Eduardo Cunha, Rádio Clube Português, às 4h26, Comunicação do Movimento das Forças Amardas, 25 de abril de 1974, aqui no Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora para vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para um bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariaram e criaram divisões entre os portugueses e que há que evitar a todo o recosto. Não há obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua concorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigado. 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 Obrigado.